Esse vídeo de hoje eu fiz especialmente pra Neuza Magalhões, ela me fez um comentário, né? É uma nova escrita que eu ganhei e que Deus abençoe a vida dela e a todos vocês. Eu vou explicar tudo certinho nesse vídeo, assistam ele, eu espero que vocês gostem, tá, pessoal? E eu vou mostrar tudo certinho como eu faço, como eu não faço, tá? Pessoal, ó, eu vou fazer esse vídeo pra explicar pra vocês qual é a forma que eu faço pra minhas falianópolis, minhas orquídeas enraizar assim, desse jeito, ó. Agora, no verão, eu molho toda semana, uma vez na semana, que daí é sempre no domingo, ou na semana assim que eu tenho tempo. Mas eu sempre molho no domingo, que é quando eu tô em casa, que eu tenho tempo, né, que eu tô, é, que eu não tô trabalhando, nem nada. Então, eu molho elas, né, às vezes eu, eu molho, eu pego um balde de água, né, igual esse aqui, ó, eu coloco água e vou baixando elas devagarzinho, ó. A água vai subindo, ó, ali, ó, tá vendo? E como ela tá no substrato, e tem bastante raiz, elas vão sugando rapidinho, ó, tá vendo? Vai o substrato, vai subir? Vai! Mas não tem problema nenhum, pode deixar, tá? Daí, eu deixo aqui, em média, uns cinco minutinhos, mais ou menos, até o substrato encharcar bem, e as raízes ficarem todas verdinhas. Porque daí, as raízes, como vocês estão vendo ali, ó, já vai mudar de cor, tá vendo? Eu vou, onde a água não alcança, ó, o substrato vai saindo, tá vendo? Olha a cor da raiz, que já tá ficando, tá vendo? Eu deixo uns quinze, dependendo do, de como tá seca a orquídea, porque assim, gente, a orquídea, ela não morre por, é, por falta de, de água, né? Elas morrem por excesso de água, é mais fácil perder uma orquídea pelo excesso de água do que por falta. Porque uma orquídea, ela fica, em média, quinze dias sem água, tá? Se ficar num lugar arejado que tenha vento, elas aguentam isso aqui, tá? Daí, assim, ó, eu molhei, né? Estão todas as raízes, é, verdinha e tudo. Daí, assim, ó, como a gente, eu tô aqui, né, eu moro em Florianópolis, eu tô no verão, agora é verão aqui. E o verão daqui desse ano tá muito quente, muito mesmo. Então, o que que eu faço? Daí, eu recolho todo o substrato que ela botou pra fora, coloco de volta. Depois eu vou gravar com vocês a... Um vídeo pra mostrar pra vocês as minhas orquídeas que tá na brita. Pra mostrar pra vocês o desenvolvimento. Eu tenho outra aqui, eu vou colocar ela também do mesmo jeito, vou deixar ela aqui. E vou mostrar pra vocês a cor que ficou a raiz, ó. Tá vendo o raizamento? Olha as pontinhas. Tá ficando linda, linda, ó. Tá soltando pontinha pra tudo quanto é lado, ó. Gente, eu sei que tem gente que bota, né, que faz adubação química e tudo, e vocês estão vendo aqui, ó. Eu não uso nada disso, nada, nada. Só minha fé em Deus e mais nada. Fica assim. Aí, o que que acontece? Durante a semana, quando eu não tenho, né, como tá muito quente, que eu sinto que a temperatura tá muito alta, tipo 30, 40 graus, porque é o que tá fazendo ultimamente. Eu peguei uma garrafa de coca, coloquei um biquinho e faço isso nas folhas. Ó, borrifo, ó, tá vendo? Quando tá muito quente. Aí, eu borrifo por cima das raízes também. Borrifo bem, porque isso aqui não leva nem 10 minutos pra fazer. Quando eu não tenho tempo de deixar ela no balde, eu faço isso. Fica toda fresquinha, né, elas estavam com o haste e eu troquei, né, o substrato e tudo. E assim, ó, cada vez que eu vejo uma raizinha nova, tá vendo? Elas estão todas bem, bem saudável. Quando é no inverno, que tá frio, né, porque o inverno daqui de Florianópolis é frio, né, eu tenho que botar duas calças pra poder sair de casa de manhã, porque eu não aguento o frio. Então, assim, eu sou do Nordeste, sou de Maceió, então eu sofro muito com frio. Lá no Nordeste a gente não tem esse frio que tem aqui, a gente lá não tem nem frio, o ano inteiro é calor. Então, assim, o máximo que dá é um friozinho de uma chuvinha que caiu a tarde. Mas a gente não tem frio, frio igual aqui, né? Então, aí no inverno, o que que eu faço? Eu molho a cada 15 dias. Por quê? Porque eu molhei, tá bem molhado. Como tá úmido o tempo, vai levar 15 dias pra secar todo o substrato. Eu só vou molhar novamente quando a raiz estiver branca, cinza, da cor que tiver, mas portanto que não esteja verde. Eu já molhei ela, né, ela tá bem fresquinha. Vocês podem ver a cor desse céu maravilhoso, olha como tá o dia de hoje, verão aqui. Tá esse sol maravilhoso, muito calor, tem bastante planta ao redor, mas eu também tenho uma orquídea que tá lá no meu apartamento, que tá na pedra brita, que eu vou mostrar pra vocês também. Vou fazer um vídeo, quando eu fui pra casa, e vou mostrar pra vocês como que tá. Ó, eu coloquei a outra orquídea aqui na água. O borrifador é bom porque nem sempre, ó, já ficou verde, nem sempre a água sobe até em cima, né? O substrato sai pra fora, mas como essa orquídea aqui, ela é muito grande, olha a raizinha ali, ó. Ó, isso aqui é uma raiz nova, tá vendo? Tá cheia de raiz, cheia, cheia, ó. Tudo raizinha nova, com pontinha nova, tudo, tudo, tudo. Com folhinha nova. Tem orquídea que demora mais. Quando você troca o substrato, ela leva um tempo pra se adaptar e solta a raiz nova, uma folhinha nova, né? Eu sempre, quando eu vou mexer nas minhas plantas, eu coloco Deus, né, faço uma oração e peço a Deus que me ajude, que minhas plantas não sofram e que evolua pra frente, porque quando elas sofrem, eu sofro também. Se tem uma coisa que me dói muito é perder uma orquídea. Sempre que eu tô na rua, que eu acho alguma orquídea, eu trago pra casa e coloco ela na água, hidrato ela e depois eu replanto ela. Elas ficam maravilhosas. Eu tô mostrando pra vocês só a Florianópolis hoje, mas assim, ó, quando eu tiver oportunidade, eu vou gravar o vídeo delas na Pedra Brita. E aí, a Pedra Brita também é a mesma coisa. Eu molho a cada 15 dias. Quando eu vou sair de casa, eu deixo um potinho, um pote com água embaixo, não muito cheio, pra raiz que estiver em contato com a água e ir sugando a água daquele potinho pra ir hidratando enquanto eu estiver fora de casa. Pra elas não chegarem a morrer. Eu nunca tive problema, tipo, tem gente que diz, ah, você molha a orquídea, você borrifa, fica a água na... Aqui, dentro, o miolo vai apodrecer. Gente, não apodrece, porque assim, ó, tá aqui, ó, com água, mas como tá ventando e tá muito seco, não vai morrer. Entendeu? Eu tive uma amiga minha, uma colega minha que se inscreveu agora, né, que eu já considero todo mundo minha amiga, porque quem tá inscrito no meu canal, que tá me apoiando, eu agradeço imensamente, agradeço a Deus por cada vida que tá aqui comigo no meu canal. E eu sou muito grata a vocês, muito, muito, muito. Eu fiz esse canal, né, porque assim, eu amo as plantas, mas em primeiro lugar, porque eu quero, quando eu tiver conseguido, né, alcançar as metas do YouTube pra poder tá ganhando e tudo, eu quero ajudar as pessoas carentes, né, necessitadas, que precisam de ajuda. Tem muita gente morando na rua, tem muita gente que perdeu o emprego e tá, né, morando na rua, tá passando necessidade. Então, eu quero ajudar as pessoas. Então, o meu intuito do canal não é nem ajudar, não é nem ajudar, não é nem mostrar pra vocês as plantas, né, é o amor que eu tenho pelas plantas, não é só pelas plantas, é pelo ser humano. Eu quero ajudar as pessoas que estão precisando, que precisam de uma comida, que precisam de um cobertor, que precisam de ajuda naquele mês ali, eu quero ajudar o próximo. As coisas é muito difícil, a vida não é fácil, então eu quero ajudar. O intuito do meu canal é mostrar pra vocês as minhas filhinhas, os meus amores, que eu amo muito, muito cada uma, e mostrar pra vocês que não precisa de adubação, não precisa de nada, que isso é tudo uma besteira e que ela desenvolve muito bem. Se você tem uma orquídea que ela tá no substrato, você molha ela e ela não tá soltando raiz nova, e ela não tá nem raiz e nem uma folha, e se já faz muito tempo que você trocou o substrato, troca ela pra pedra brita, se você não quiser colocar na pedra brita, você coloca ela num... em um... tá passando um helicóptero agora. Se não quiser colocar na pedra brita, compre um substrato novo e coloque, e deixe, e vá molhando, né, no verão, uma vez na semana. Quando tiver um tempo na semana, pegue um borricador, borrifie elas, deixe elas fresquinhas, porque quando a gente tá com calor, a gente fica estressado, fica, né, e é igual as plantas, elas não gostam de ficar com calor, elas gostam de ficar nem encharcada e nem seca. Então, quando você borrifa, elas ficam fresquinhas. Olha aqui que beleza, olha. Tá vendo, ó, nascendo uma folhinha nova, cheia de raiz. Gente, isso aqui é o poder de Deus, é o poder da fé que eu tenho em Deus. É isso. Peça a Deus que ilumine cada um de vocês, que proteja a mão de vocês, que abençoe, que quando vocês forem plantar uma plantinha, que elas sobrevivam. E converse com elas, porque assim, ó, eu posso até parecer louca, mas eu não sou, gente, eu sou bem normal. Mas assim, ó, eu converse com elas e elas me respondem. Elas ficam bonitas. Essa daqui cresceu tanto que rachou, ó, quando deu a haste aí, ela acabou rachando. Né, essa daqui rachou aqui pra sair a nova folhinha. Então, assim, ó, cada orquídea responde de um jeito. Eu não vou desprezar porque que eu... Tá rachado? Eu vou desprezar? Não. Eu amo do mesmo jeito. Amo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Elas estão maravilhosas. Né, eu tô mostrando pra vocês essas duas aqui, mas eu tenho outras. E assim, ó, no momento eu não tenho nenhuma florida, mas é o conselho que eu dou. Não tá dando no substrato raiz? Mude. Eu tenho uma que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, essa orquídea aqui, eu achei ela no lixo. Ela só tinha essas duas folhas. Que já tão ficando velha, ó. Que até já tem uma raiz que grudou na folha. Quando eu peguei essa orquídea, quando eu achei ela, eu chorei. Porque ela só tinha três raiz. Foi o ano passado isso. Eu não tinha, eu acho que nem o canal. Não, já tinha o canal. Eu achei ela antes de fazer o canal. Eu cheguei em casa e eu chorei. Porque eu achei que ela ia morrer. Eu falei, meu Deus, tão pequenininha. Tão inocente. E só com duas folhinhas e três raiz. Meu Deus. Não vai sobreviver. Como é que eu vou salvar ela? Eu falei, meu Deus, eu vou botar ela no vaso menor que eu tiver. Que foi esse aqui que ela ainda tá. E o senhor, faça por onde ela viver. Bote, me dá um sinal de que ela vai sobreviver. Gente, levou um tempão. Ela não saía folha. Ela não saía nada. Aí, saiu essa folha. Fiquei feliz da vida, porque daí, em vez de duas, ela tinha três. Depois, saiu essa. Depois, essa. E agora, olha. Tá saindo outra ali, gente. E olha a raiz. Eu só borrifei. Tá? Eu vou botar ela aqui no balde. Ó. Eu vou deixar. E assim, ó. A minha fé. E o meu amor cuidando dela. E tudo. E toda vez que eu ia molhar, eu pedia a Deus que me ajudasse. Que ela sobrevivesse. Que ela me desse sinal que ela ia viver. E ela me deu. Ela não me deu floração ainda. Eu não sei que cor que é. Mas assim, ó. Eu tô apaixonada por ela. Apaixonada. Sabe por quê? Porque além de folhas. Ela me deu raízes. Olha. Demorou. Demorou. Por quê? Porque ela tava jogada no chão. Então, até se adaptar. Demora muito. Então, assim, ó. Cuide com amor. Né? As pontinhas. Ó. Que coisa mais linda. Tudo saudável. Eu queria mostrar algumas. Alguns. Mas acho que não vai dar. Aqui. Tem, ó. Ali, ó. Por baixo, ó. É porque tá claro, né? Não dá pra ver. Ó. Tá vendo? Tem raiz, ó. Tem. Não tá saindo pra fora ainda. Porque é menos raízes. Mas olha aqui, ó. Tem que molhar mais um pouco. Que ainda tá meio cinza. Mas ela tá viva, gente. E ela vai me dar flor ano que vem. Com fé em Deus. Olha ali, ó. A pontinha. Tá vendo? Então, assim, ó. Cuide com amor. Esse vídeo ficou muito longo. Eu peço a vocês que compartilhem o meu vídeo. Vocês assistiram meus vídeos. Vocês sabem que eu nunca pedi pra se inscrever no meu canal. Nunca pedi pra compartilhar. Mas eu peço que vocês compartilhem o meu vídeo, se estiver gostando. Pra que possa passar as minhas dicas pra outra pessoa. Pra que a pessoa não deixe as orquídeas morrer. Que nem só as orquídeas. Porque meu canal não só tem orquídeas. Tem outras plantas. E o amor. Cuide com amor. Porque é o que mais importa nessa vida. Às vezes, uma plantinha tá doente. É como um bichinho. Um ser humano. Você cuida com amor. E aquela pessoa fica boa. Você cuida com amor. A planta fica boa. E assim, um bichinho também fica. Então, assim, ó. Cuide com amor. Tenha fé em Deus. E cuide com amor. Ou zele. Que ela vai dar bastante raiz, assim, ó. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Um comentário pra mim. Que Deus abençoe a todos. Eu amo vocês. Muito obrigada por tudo. Obrigada por me apoiar. Obrigada por apoiar o meu canal. Que Deus abençoe a todos. E que... Eu gravei esse vídeo hoje na correria, mais ou menos. Porque eu tô quase... Eu tô atrasada, na verdade. Mas, eu gravei pra vocês com muito amor. E pra mostrar que é muito fácil ter elas. É muito fácil cultivá-las, né? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E que Deus abençoe vocês. Com muita saúde. E muito amor. Muita paz. Que é o que todos precisamos. Né?